Já tentaste fazer uma grelha com o Calado, o Shojo, o Mário e o Coutinho? Como vai a sua relação com a Cuca? Você tem quantos anos que já bebes assim? Mecê, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um lado. Dilson Responde! O quadro do meu canal, onde eu respondo as vossas dúvidas e as vossas questões. Se já és inscrito no canal, deixa um like. Vai lá embaixo, clica no botão like para o YouTube ver que você curte os meus vídeos e te recomenda cada vez mais. E se não és inscrito, clica no botão inscrever-se para receber sempre os meus vídeos, as minhas novidades. Para você que quer mastir ao vivo, gosta de mastir ao vivo ou gostaria de mastir ao vivo, vamos ter na grelha, espaço na grelha, dia 23, no Espaço Bahia, às 19h. E, sem ideia, Dilson Manoel, cola tremura, sábado, 19h na Top Burger. Muito bem, vamos começar com a pergunta do Luiz Joselmo. Como vai a sua relação com a Cuca? Olá, Luiz Joselmo. Eu sou uma pergunta... Porque agora sou uma pessoa muito... Depois estou de camisa, agora estou a me tornar uma pessoa muito culta, muito sábia. É uma pessoa que esplana, não sou uma pessoa que fala, eu esplano. Sou uma pessoa que disserta, não sou uma pessoa que conversa apenas. Sou uma pessoa que disserta, uma pessoa que dialoga, para de bozinar a foda-se. Não sei quem és tu. Não sei se vocês sabem, mas eu não bebo, sou Cuca. Eu estou fardo de vos dizer. Vocês pensam que eu sou o homem da Cuca? A Cuca não quer me pagar. A Cuca não quer me pagar. Enquanto a Cuca não patrocinar, enquanto a Cuca não desembolsar, eu não posso ser exclusivo. E quando a Cuca está a dizer, tigra, londina, quem vier primeiro, Esse bêbado não é tua, esse bêbado não é teu, não é dele, não é de ninguém. É de quem chegar primeiro e poder entrar no ar. Deudato perguntou, já tentaste fazer uma grelha com o Calado, o Shojo, o Mário e o Coutinho como os... É como os grelhadores, mas aqui no print não vê o resto. Vamos começar a fazer perguntas muito longas. Não tenho muita paciência para responder essas perguntas muito longas. Já fiz com o Gilmário como grelhador. Quando grelhamos o cineasta, comediante, youtuber, Edson Ketuto, o Gilmário foi um dos grelhadores. Você não ouvia... Mãe, man, stop there! Aqui você vai ouvir, para aí, filha da mãe! O Coutinho e o Calado Show ainda. Antes de eles terem como grelhadores, se calhar eu preferia eles terem como grelhado. Primeiro gostaria de... Por ter também humorista de renome e referência aí no país, Primeiro gostaria deles terem ainda também a responder aos humoristas. A sofrer primeiro o embate. Depois é que poderíamos ver se eles estivessem disponíveis e interessados. Convidariam aí um famoso também a escolha minha, no caso. Mas já... Só te vindo ao Gilmário como grelhador. Mas se o Gilmário, o Calado e o Coutinho aceitarem um dia ser grelhados, também os convido para serem grelhadores. O Boss Fafá perguntou. Você tem quantos anos que já bebes assim? Já não gostei, já estragaram a minha disposição. Duas perguntas, boa e uma péssima. Mas por que você quer medir a bebedeira da pessoa pela idade? A bebida não tem idade. Quem é o Boss Fafá? Boss é uma ova, você não é meu boss. Já estou fodido contigo. Você não pode querer saber se as pessoas bebem assim, porque você nunca seja menor de 18. E eu sei que você sabe. Que eu sei, que você sabe que eu sei, que você sabe que eu sei que eu sou menor de 18. Deixa beber. Deixa beber. Mas para esclarecer vocês dúvidas, não sei se parece que eu tenho mais ou parece que eu tenho menos. Deixem aí nos comentários e falam se eu tenho um cara de criança ou de mais velho. Ou se pela minha cara vocês pensavam que eu tenho quantos anos. Mas para esclarecer as dúvidas que o Boss se calhar perguntou aqui. Boss ou caralho? O cachico aqui perguntou. Mas deve ser dúvida de muita gente. Eu tenho 26 anos. Se estás a ver isso antes de 17 de julho de 2020. Se tiveres a ver depois, já tenho mais do que isso. Porque eu não sei em que ano você vai ver isso. Mas até o preciso momento, antes de 17 de julho de 2020, eu tenho 26 anos. Lunilson Lulú. Já pensaste em fazer apanhamos pegadinhas? Acho que ele quer escrever, ou ela, não sei. Lunilson é homem. Acho que ele quer escrever apanhados. Ou quer escrever mesmo apanhamos. Não sei. Se calhar o Lunilson tem problema de escolaridade. E a culpa nem minha. Não estou acusado, Lunilson. Mas se tiveres problema de teotel cangama, também tem e é rico. Então não liga muito. Está aí no Brasil o caso do Lula, que tem e chegou à presidência. Então, Lunilson, se tiveres problema de escolaridade, não desista dos teus sonhos. Vai atrás. E quem sabe a riqueza te espera. Ou a lixeira te espera. E a Lunilson. Mas então, o que você perguntou mesmo? Já me esqueci. Deixa eu conferir. Ah, se já pensei em fazer apanhados ou pegadinhas. Já fiz alguns trotes, ligações fakes, para a pessoa ligar, brincar, não sei o que. Às vezes a pessoa não saber que sou eu, ou contar uma mentira. Mas a única vez que eu tentei fazer apanhados foi com o Joaquim Pereira, na ilha de Luanda. Fizemos dois. E aí, dois vezes que eu tentei fazer, acho que eu fui lá tentar simular alguma coisa. Me reconheceram, então paramos a gravação e vi que nem ia dar certo. Não que eu seja famoso, mas só. Mas, já, eu vi que temos que pensar em uma outra coisa. E até agora não decidimos algo para gravar. Mas já pensei. Você perguntou se já pensei, né? Já pensei em fazer apanhados e pegadinhas. E talvez eu faça futuramente no canal, futuramente para dizer mesmo ainda esse ano. Lá para dezembro. Ainda faço, já? Umas pegadinhas. Mas temos que pensar em alguma coisa. Mesmo que a pessoa me reconheça, consiga cair na brincadeira. Próxima pergunta é do Edmir GF. O que falta para começar eles a pagar o que me deve? Dinheiro. Albina Chiesa perguntou, qual é o teu nível acadêmico? Primeiro vem um boss, que não é boss. Quer saber minha idade, agora vem outra Albina, quer saber, que nem a Albina também, o meu nível acadêmico, mas isso é uma entrevista de emprego, onde a Dilson responde para vos entreter e vos divertir. Mas já não sei. Mas contudo, Albina, tenho mais do que a primeira classe feita. Sei escrever o meu nome, sei ler também o meu nome. Pelo menos os documentos do banco, quando eu assino. Não há reclamações e o dinheiro vem certo. Se há reclamações, pelo menos o dinheiro vem certo. Porque mesmo que eu não tivesse um nível acadêmico muito bom, acho que o dinheiro deveria sempre ser certo. Vocês já viram que as edições analfabetas, contam bem o dinheiro, não lhes saudar, não lhes saudar, não troco. Fica a dica. Se calhar devemos ser analfabetos, porque o nosso dinheiro não ser o trabalho. Mas para esclarecer, Albina, eu sou bacharel em direito. Digo bacharel, por quê? Porque eu fiz o curso superior de direito, mas não apresentei o trabalho do final do curso, até hoje. E por último, o Elísio Shin perguntou, julgas haver união entre... Porra, só me perguntaram a meu nível acadêmico, esqueci de ler. Julgas haver união entre os atuais youtubers angolanos? União, de fato, não acho que tenha, porque não não ouvi de nenhum youtuber que namora com uma. Eu já namorei com uma, mas não posso dizer quem é. Mas, uma união no... Como não? Uma união não digo haver união. Já teve mais no tempo em que o Lucas fazia o almoço dos youtubers, as galas e tudo mais. Eu via que os youtubers estavam bem unidos, se encontravam, gravavam junto. Mas é daí onde surgiu o que vocês querem chamar de união, né? Uns conheceram os outros e ficaram mesmo bradas. Por exemplo, eu e o Valentim Pereira, não sei se graças a Lucas, mas acho que nos conhecemos mesmo numa cena... Nos conhecemos num encontro desses youtubers. Somos webradas até hoje. Somos campas. Volta e menos. Encontramos, estamos juntos, vamos beber umas, o Lucas e o Valentim nunca mais bebemos, mas temos que marcar. E aí, estamos juntos sempre. O Lucas é o meu camba, o Lucas. E tem outros tantos que não vou estar aqui a citar todos, porque eu vou esquecer. Mas não, está se está a ver que tem uns que ficaram mesmo brados. O Valentim ficou com a câmera do Gaudêncio. O Gaudêncio grava com uns niggas de lá do Quilamba. A Rubina, a Rubina, ninguém gosta, não tem amigas. Não lhe vejo a gravar com nenhuma youtuberia. Rubina, você tem que ser mais simpática, você tem que ser humilde. Não sei se responder a tua questão, mas... epá, também, meu. Não exige muito de mim. Pô, Nicos. Vocês são muito exigentes. Eu vou mesmo, mas nem vou finalizar o vídeo. É mentira, voltei. Só para finalizar o vídeo, eu vou avisar que, pessoal, não se esqueçam que tem na grelha, dia 23, quinta-feira, no Espaço Bahia, em 3 de janeiro, às 19 horas. E tem, sem ideia, às 19 horas, na Top Burger, lá de São Manuel, e com a Lutremura. Pessoal do Lubango, 7 e 8, na Mediateca do Lubango. Lá de São Manuel, Colo a Tremura, a Dilson Miguel, e Maestro. Vai ter stand-up comedy no dia 7 e na grelha no dia 8. Quero deixar aqui um beijo especial para as minhas damas todas, vocês, minhas inscritas, são todas minhas damas, e os mães reiras todos, vocês, meus inscritos, são os mães reiras. Yeah, isso mesmo. Inscrevam-se no canal se não são inscritos para serem meus reiras, ou minhas damas. E eu queria falar mais alguma coisa aqui que eu esqueci, me passou pela cabeça, não faço a mínima ideia, mas... por aqui, muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Fui! Fui!